Oi, galera da Conect! Oi, galera da Conect! Estamos aqui com um convidado especial chamado Penny Piro. Vocês nem conhecem. A pessoa mais tchongola. Tchongola! E hoje a gente vai usar o Felipeira pra fazer uma trollagem com a Maria. Porque eu amo trollar Maria. É isso, entendeu? A gente vai trollar a Maria hoje, a gente sabe que ela vai ficar muito brava, eu acho. Mas ela fica surpresa toda vez trollar ela. E ela sempre cai. Bobinha, depois vai ser distraída. Mas enfim, a gente já trollou várias vezes. Começa a saber de outra forma. Vai trollar o Felipeira falando tipo... Você vai trollar o Felipeira? Não, eu trollar a Maria falando Cara, o Felipeira subiu com a Bia e ele lá pra cima, vamos lá ver. Colocar a pilha, que vocês sabem que eu e a Gabi, a gente já tá mais feliz, né gente? Segunda vez da Bia aqui já vai causar, gente. Segunda vez o quê, gente? É a primeira, não é? Não! A Bia é uma pessoa assim que ama causar, né? Eu adoro, gente. Você não acha que causar nem me chama, entendeu? E vamos ver, eu tô com medo da Maria vir me solta. Já pensou? Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like, faz tudo que tem que fazer. Compartilha. Vai pra ler aqui a nossa amizade da Conest. Pois é, gente, por favor, né? Gente, a gente chegou aqui no quarto e agora a gente vai arrumar as coisas aqui pra a gente fazer a toagem. Eu tô com medo. Vai, vai. Vai, relaxa. Fica nessa daqui, ó. Porque daí ela vai entrar e já vai lá. É, fica assim, cobertinho. É, fica assim, cobertinho. Gente que tá assistindo. Gente que tá assistindo tiktok ou alguma série. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô com meia diferente. Tipo, uma de cada. Olha a camela dela, é muito legal. Eu sempre faço isso, tipo, sempre. Gente, vai, gente, dá uma cobertinha. Peraí, porque tem que atuar. Ai, meu Deus. É a poção, gente, não me cancelem, por favor. Vai dar uma cobertinha. Parece que tá bem confortável. Vai, mas chega mais perto, né, professor? Ai, espero que vocês ligarem aí, gente. Ele é fiel, ele é fiel, aprovado. Bate a cabeça, tá? Agora, Maria. Peraí, gente, a gente tá fazendo ideia. A gente tá aqui pro diversão. Assiste o botão aqui dentro do umbrinho dele. Tá, onde justamente que toque, então. Peraí, peraí. Ele tá muito preocupado. Tá preocupado? Vou morrer, sair daqui. Ô, ele já trollou muito, Maria. Acho que tava na hora, Maria. Peraí. Aqui já tá tudo certo, né? Todo plano, juntar um contado. Agora a gente vai lá chamar a Maria. Peraí, a gente vai estar mais sofrendo boa. Assim, quando a gente vai ficar melhor. Então, mostra a Maria. Peraí. 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 Bora, bora. Peraí. 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 eu tenho mais não é ainda não tipo ela é minha amiga mas vocês namoram não mas se você não é uma situação é mas eu acho que você confia nele não vai eu não me envolvo nisso eu não tô entendendo não é então vai deixar nada você vai ver Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um sorriso. Oi, Neviso. Alguém me explica o que tá acontecendo? Não é por você tá pensando. Não é nada. Não. Agora eu vou me fechar antes. Aqui tem alguma coisa, eu vou falar isso. É, exatamente. Você vai com coberta pra... Dá frio, gente. Não, não. Não, não, não. Aqui não tá frio. Olha, e esse? Tinha um lugar que vocês subiram. Tipo, tinha lá embaixo, tinha um sofá, tinha um monte de lugares. Não, não, não. Tá. Você viu? Tipo, você nem fala nada. Você nem fala nada e ele não é o que você tá pensando. Exatamente. Exatamente. Quem fez cobrar pra alguma coisa? Eu só vim ver o que tava acontecendo. Eu vou conversar com vocês também. Participar daquela conversa. Mas que... Não tá acontecendo ali. Gente, gente, eu tava muito desquitado. Tipo, né? Não. Vocês não tão preocupados em mim. Tá aqui. Cadê o celular? E por que você não me atende, Fê? Eu não tô com o celular aqui. Uhum. Então, gente, eu botei um. Deve tá lá embaixo. Sem dúvida, hein, Fê? Sem dúvida, Fê? Não. Não, vocês me explicarem. Porque se eu descobrir... Eu acho que dava pra ficar vendo a gente só de uma idade. Vinha com a manhã na área, né? A cerveja tá atacando. Eu confiei em você também. Maria, ela não deu. Mas eu não sou nada. Gente, sério. Gente, assim, eu não sou desconfiada. Mas, pelo amor de Deus, a porta não fechada. Você tem um baixo da Roberta. Eu não tenho que pensar outra coisa. Gente, eu não sou morrida. Eu não sou morrida. A gente, tipo... Fechou sozinha. Fechou sozinha, Fê? Pelo amor de Deus. Você acha que o quê, hein, querido? Mas estamos bem. Pelo amor de Deus. Eu tenho 16 anos na cara. Você acha que eu nasci ontem? Que cara é essa? Não aconteceu nada. A gente tá... Não mesmo. Quem tá indo? Olha, no meu olho falso não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Tá indo muito. Nossa, Felipe... A Bia é linda também? Maria. A gente não tem o que falar. Pia. Eu só não tô cobrando de você porque a gente ainda não é tão, tão amigas. Entendeu? Mas o Felipe... Meu, mas assim... Só queria dizer que tipo... É trollagem, meu! Mais uma vez, meu! Todo dia é isso. Não é possível. Todo dia. Você sempre cara trollagem. Você também! Maria, você acha que eu ia? Não! Por isso que eu achei que você ia. É tão troll! Mas só, claro que Deus. Tá, agora que a gente pode levantar. Pode ir no meu lugar. Obrigada. Ai, que ódio. Que ódio. Que ódio. Não faço raiva ainda. É, gente. Foi... Assim... Foi tendo, velho. Eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Querendo! Deixa eu pegar meu dedo. Calma. Que cimenta, velho. Ai, ai. Não queria falar nada. Eu só tava... Só tava existindo, gente. Só me usaram, entendeu? De objeto. Obara. Vai, casal. Eu preciso avisar o vídeo, gente. Bom, gente. Eu não sei se isso foi o vídeo. A bobinha. Por isso que eu não amo. Mas tem... Não faz sentido. A bobinha que é na trollagem, como sempre. Sempre acredito que é um mais um chifre. De muito. Mais um. Não entendi. Deixa pro próximo vídeo. Deixa pro próximo vídeo. Tá bom. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Eu odeio. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau. Compartilha.